A noite é uma criança, daqui a pouco vamos rir Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Vai embrazando Galera, nesse vídeo aqui vai ser uma junção de memes Tente não rir e melhores momentos do 8BallPol, beleza? Esse vídeo tá muito épico, eu quero que vocês deixam 10 mil likes nesse vídeo Que eu trago a parte 4, essa é a parte 3 Já teve duas outras partes, vai tá o link na descrição, ok? Não se esqueçam do like, eu sei que vocês vão dar risada, beleza? Não quero não, não quero não Faz aquele... Eu não quero Não quero nós viver com nós lá Não, não quero É, e o Scarbomb com a gente tá aqui O pior de tudo, mano, você vai nos chats, se você não tiver, você vai aqui, mano Você vai e pega uma... 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 1,5 barra 10 lá no aleatório, né? Aí você vai, mano, aí você manda isso aqui, mano, ó Esse... cadê o chat, mano? Cadê, mano? Cadê, 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 mano? Cadê, cadê? Eita, pegou, passou, passou Pera Cadê, 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 cadê? Aqui, aqui, ó Você pega 1,5 barra 10 no aleatório Aí você vai e manda esse chat aqui Estou jogando só com uma mão, mano Ela vai te denunciar por você tá... por você ser machista, entendeu? Ela vai falar Ai, o que? Ele tá jogando só com uma mão comigo E a outra, o que que ele tá fazendo? Mano, já era Cadê, mano? Cadê? Você vai... você já era, mano, já era Você vai pegar 10 anos de prisão perpétua Pegar 10 anos de prisão perpétua Ai, 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 que delícia Ai, ai, gazapei bem direitinho Ai, bem no buraco da neguinha Toma, seu noob Nossa, véi Ah, não, galera Eu sou o melhor do mundo Cara, não... Caralho, eu sou um merda, meu irmão Não, véi, não, não Não é possível, não é possível Será que um dia eu vou vencer na vida? Vai de brinca Onde essa bola parou, mudiça? Filho da mãe Não Oh, não Que sortudo, véi Não passava essa bola Eu tenho certeza que não Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca, é? Oh, Deus, Deus! AI 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha essas brincadeiras aí WTF? Olha lá Ó prêmiozinho meia boca Fá merda porra Fá merda WTF? Um Tenho aqui ó das suas comlogue é E vai no vibrante Vibrante O que você tem que fazer, mano? Você fica fazendo assim, ó Ai, você fica fazendo assim, mano E o jogo te consome Ai, que delícia Fiu o taco no cu e cheiro, seu otário Ai, que maldade, cara Isso você faz Ai, vai, vai Ai, casafo, não Nossa, Guilherme, joga demais, mano Esse cara é mais engraçado Ah, não, porra, mano Mas vai tomar no cu, mano Caralho, mano Porra, tava mal feliz, mano Estragou todo meu dia nessa porra Vai tomar no cu, mano Caralho, mas vai me dar um ódio grande, mano Olá, pessoal Tudo bem? Olha só, olha só Olha só, olha lá Olha só Olha que legal Olha lá Olha esses raios de luz Olha só Eita, caralho Isso me irrita Isso me deixa nervoso Eita, caralho Eita, caralho Oh, 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 oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Apenas quero te fazer feliz. Você não dá mais bola para mim. Não vou conseguir mais viver sem ti. Ainda lembro daqueles momentos. Até hoje está no pensamento. Vamos me dar uma segunda chance. Vou ser melhor de hoje. Galera, eu estou aqui no final do vídeo. Só para avisar que esse vídeo deu um trabalho do caramba para editar. Deu um trabalho do caramba. Fiquei horas aqui editando. Então, eu só vou postar a parte 4. Quando esse vídeo pegar 10 mil likes. Então, é importante que você deixe o like. Se inscreva no canal. Para eu estar postando a parte 4. E não me esqueça de me seguir no Instagram. No Facebook. Entrar no meu grupo do Jouto Bofo na descrição. Que vai estar aí. E curtir minha página. Galera, vai estar tudo na descrição. Beleza? Então, façam tudo aí. Ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Ok? Se inscrevam no canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Beleza? Então, fui! Fui! Fui!